Vamos se pegar na via Vamos se pegar na via Um dia vamos se cruzar lá na via Na via, na via, na via Acontece muita coisa lá na via Muita gente não se entende Fazer coisa que entendem Nós temos gasto de tato Conscientes não atrapalhados E que tenham muito cuidado E pelejam a todo canto Todos vi atrás da massa É difícil usar em casa Não importa como amanhece Ficar em casa crie estresse Essas eu quero ficar na via Porque eu vou de embarânia Mas quem tu aqui me provoca Tu sabes que não quero fococas Essas cenas eu detesto Desfeito não faço Essas men mandam passear Essas cena mandam fumar Vamos se pegar na via Vamos se pegar na via Na via, na via Na via, se achamos de uma dota Na via, gastamos nosso saco Na via, fizemos a drena Na via, te damos, te damos Mamos, com todo mundo Na via, te damos Teus rimas, arrasamos Com todo o pipo Na via, nós pa-pa-pa-pa Queiramos muitas gajas Não importa se feia ou bonita Especialmente as mais bonitas Na mitota, me deixa passar Essa vez não quero ficar Essa drena tá animado Tá bem focado Tá bem focado Tá bem focado Tá bem focado Pra me focar Vou entrar se me convidarem Depois meu filho tá chamar Taza onde? Vamo te lar Vamo te lar Famo te arra Vamo te arra Vamo te arra Vamo te arra Vamos se pegar na via Vamos se pegar na via Na via, na via Na via, na via Vamos se pegar na via Vamos se pegar na via Vamos se pegar na via, na via, na via